Estamos chegando ao final de um longo trajeto no estudo de componentes e reuso. E uma das apresentações que eu quero fazer nesse fechamento é a parte de web components. Esse vídeo dá continuidade a um vídeo anterior que eu fiz sobre o assunto mais prático, mostrando um framework chamado OID, que foi desenvolvido por mim e por minha equipe. E nesse vídeo eu pretendo apresentar uma visão mais conceitual, abrangente, teórica sobre web components. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de reuso de componentes de software. E eu recomendo fortemente que você assista os vídeos anteriores antes desse para entender o contexto e também porque tem toda a fundamentação que vai ser necessária para o que a gente vai mostrar aqui. Bom, então nesse vídeo aqui a gente vai estudar mais a fundo os componentes web. E por que eu estou dando importância para os componentes web? Porque para mim eles são a melhor expressão recente da efetividade da tecnologia dos componentes. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como essa tecnologia está se multiplicando e está sendo usada amplamente e está conseguindo cumprir algumas das promessas ou das expectativas dos componentes ou do modelo de componentes. Tudo começa com a proposta da web como sendo uma plataforma. Hoje isso parece uma coisa corriqueira, comum. Mas no passado a web era só um lugar onde você consultava coisas. Não era um lugar onde você rodava aplicativos. Você rodava em páginas e o máximo que você fazia era preencher um formulário. E aí começou a surgir a ideia de que a web, junto com o crescimento do poder das redes, do poder do computacional e diversas tecnologias que o HTML5 trouxe, a web poderia cumprir o papel de rodar aplicações que antes rodavam somente no desktop. Até hoje a gente tem planilhas, processadores de texto e vários IN aplicativos sofisticados de conferência, etc. E isso foi graças a uma série de também avanços e padronizações da web. Não vou entrar em detalhes aqui, mas tem várias dessas coisas. Algumas delas foram importantes também na parte dos componentes que a gente vai ver aqui. Então, a web também, como plataforma, começou a expandir também a visão para os dispositivos móveis. Tem os serviços web que a gente já estudou em vídeo anterior. Tem a parte da web das coisas que a gente não vai estudar aqui, mas que também é uma parte importante. E eu queria passar a fazer com vocês agora uma visão do que se pensa na web como plataforma. Então, a ideia básica é que você vai ter a visão clássica de páginas, que são páginas web, HTML com CSS, que é como a web nasceu. E começa a se dar muita ênfase, se você pensar uma espécie de uma segunda camada, que se adiciona a essa primeira, que vai ser o software que vai atuar sobre essa página e que vai gerar a ideia de aplicação. E essa camada, antigamente, ela era um acessório. Você podia chamar uns scripts em JavaScript. A própria linguagem foi criada para você criar coisas meio acessórias. Mas agora ela virou uma verdadeira camada de aplicação que você adiciona às páginas. Tá certo? E uma das grandes questões, que é o que a gente vai abordar nesse vídeo, e a gente vai fazer um pequeno histórico até chegar nos componentes, é justamente qual é a melhor forma de você colar essa página, que tem toda uma lógica dela, tem toda uma forma de ser página web, uma estrutura, com o código. Como é que você junta esses dois universos, que são formas diferentes de expressar as coisas, tá certo? Então, eu quero fazer com vocês um pequeno histórico, porque a melhor forma de vocês entenderem como os web components, eles se encontram agora, é você, historicamente, entender como as ideias evoluíram, tá? Então, a gente vai começar com um termo que foi criado lá atrás, chamado web 2.0. Agora, esse termo já é quase meio velho, né? Mas, quando se criou o termo web 2.0, começou a se dizer assim, cara, a gente precisa ter uma web, um cliente web que seja mais dinâmico, não é? Em que possa executar coisas. E aí, uma das perguntas que se faz é o seguinte, eu tenho a página, eu tenho o código e eu gero o cliente. Onde é que eu colo as duas coisas? Esse código, ele vai ser executado no seu cliente ou vai ser executado no servidor e o cliente recebe só o resultado? Até hoje existe essa questão, apesar de que os clientes, eles se tornaram muito mais poderosos e conseguem processar muito mais, mas vamos trazer essa questão aqui, que é uma questão que veio evoluindo ao longo do tempo, certo? Então, a primeira abordagem que surgiu, ela nasceu de uma configuração em que os clientes, eles eram, ainda não eram tão poderosos, né? Os navegadores, você imagina que você vai rodar um navegador em cima de um computador, isso já consumia muita memória e processamento, né? Ter uma linguagem interpretada, como já era escrito em cima disso, no passado era uma coisa que tinha um desempenho muito ruim, né? E era impensável você construir uma coisa muito sofisticada. Então, a primeira abordagem real, se pensou que o servidor ia resolver as coisas, não é? E aí surgiu o termo Dynamic HTML. Então, vamos entender como é que é o Dynamic HTML. Ele até hoje existe, tá? Mas ele não é foco dessa nossa apresentação. Eu vou mostrar só por uma questão histórica, certo? Então, você imagina que você tem um cliente, né? E você faz uma solicitação para o servidor, de uma página ou de alguma coisa, tá certo? E aí, o que acontece? Se nessa solicitação a gente está falando de uma aplicação que está sendo executada, Essa execução do software e geração do resultado final é feita no servidor. Então, o cliente só recebe uma página montada, mas o código em si foi executado no servidor, tá? E aí entra por que processar no servidor, né? Então, a gente entra numa discussão Que são os clientes e servidores gordos e magros. Eu não sei se vocês já ouviram essa terminologia, tá certo? Mas, por exemplo, você pode dizer que eu tenho um cliente magro, né? O que é um cliente magro? E um servidor gordo. Quer dizer que o grosso do processamento, ele é feito no servidor. E o cliente, ele só funciona como uma interface, né? Por que alguém escolhe essa abordagem, que seria o cliente magro, né? Então, como o servidor mantém os dados, né? Muitas vezes, alguém quer jogar isso lá do servidor. Porque você imagina o seguinte, você tem um cliente, você tem um servidor, E o servidor geralmente é quem vai manter os dados, né? Porque quando você pensa que uma aplicação está rodando na web, geralmente, esses dados dificilmente são guardados na tua máquina, vão ser guardados lá no servidor, né? O cliente é o cara que vai gerenciar a interface, isso é natural. Agora, essa parte de quem processa, como é que é o processamento, como é a lógica da aplicação, ela vai ser distribuída entre o cliente e o servidor, né? E é isso que vai determinar se é um cliente ou um servidor gordo ou magro. Então, por exemplo, como eu estava falando, se eu tenho um processamento fortemente feito no servidor, então, antigamente era basicamente assim, você tinha uma página bem fuleirinha, tudo que você fazia, ele mandava para o servidor, o servidor processava alguma coisa e te devolvia uma resposta, né? Então, aí a gente diz que a gente tem um cliente magro e um servidor gordo. Aí, em um certo momento, alguém surge com essa discussão da abordagem que, na época, se chamava Ajax. Hoje em dia, esse termo nem é mais usado, porque tudo basicamente vai usar esse tipo de abordagem que a gente chamava de Ajax na época. Então, vamos pensar como é que era a história. A história era o seguinte, você imagina que o servidor, ele faz muita coisa, na época, ele processava muita coisa, e o cliente, ele não era nem muito interativo. Por exemplo, você preenchia um formulário e errava um campo, você tinha que submeter para o servidor, o servidor fazia a crítica do campo e te avisava na volta que estava errado. Então, era um processo lento, um processo pouco interativo, não é? Então, a ideia do Ajax é empurrar uma parte desse processamento para o cliente, fazer o cliente fazer mais, atuar mais. E isso, e mais outras tecnologias que surgiram junto com isso, foi o que passou a ser chamado de Web 2.0. Que tecnologias são essas? Tem várias que estão aí, algumas delas vocês não percebem, mas existem, não é? Foram nomes que na época eram importantes, Ajax, que eu vou mostrar aqui, Weedget, Embed, essas várias tecnologias que vocês estão vendo aí, Machap, foram coisas que deram nome ao Web 2.0. Vamos falar sobre o que era o Ajax. A ideia do Ajax era justamente, como é que a gente consegue mandar, trazer para o cliente mais processamento, e aí a ideia básica é que a gente ia começar a fazer o seguinte, ao invés de, por exemplo, cada vez que eu tenho que fazer alguma coisa na tela, eu mando para o servidor, o servidor constrói uma nova página e entrega para o cliente, eu vou criar um protocolo que eu posso fazer coisas no cliente e solicitar dados somente para o servidor. E é esse protocolo de conversa que eu poderia pedir dados para o servidor sem ter que ler uma nova página, é o que vai configurar o Ajax, pensando que no cliente vai ter uma aplicação JavaScript. Então, vamos entender isso. Inicialmente, vamos pensar naquele Dynamic HTML que eu falei para vocês. Como é que ele funcionava? Você solicitava uma página para o cliente, lia uma página do servidor, entrava algum tipo de dado, o servidor processava isso e gerava uma nova página com os resultados. Então, basicamente, existia pouco processamento no cliente. Como é que funciona a partir do momento que surge o Ajax? O cliente lê uma página. E existe código JavaScript nessa página que vai funcionar no cliente como uma aplicação. E aí, essa aplicação, ela faz requisições para o servidor. Então, ela não precisa pedir uma nova página. Ela funciona aqui no cliente, interativamente, e faz uma requisição para o servidor que entrega os dados. Então, essa aplicação no cliente, muita coisa como validação, interação, tudo isso é muito mais interativo, e não fica relendo uma nova página. E esse front fica só por trás, solicitando coisas para o servidor. Então, esse foi o Ajax. Vamos ver como é que são os detalhes. Como é que funcionava antes esse Dynamic HTML do ponto de vista da arquitetura? Antes do Ajax, né? Então, tinha um servidor que gerava primeiro uma primeira página, entregava isso para o cliente, navegador. O navegador, ele solicitava alguma coisa, certo? Uma consulta, qualquer coisa. O que ele fazia? Ele mandava isso para um servidor que realizava essa consulta e montava uma nova página em resposta a essa consulta. Então, ele construía uma nova página dinamicamente, com a resposta, e entregava para o cliente. Então, o cliente não processava praticamente nada, né? Era só um exibidor. E ele ia fazendo isso. Cada vez que você precisava fazer alguma coisa, então, a gente dizia que esse cliente é magro. Alguns chamam de cliente burro. O cliente não faz nada. Ele só pega o que o usuário entregou, entrega para o servidor. O servidor é que tem o processamento, gera uma nova página e entrega para o cliente. E fica assim. Com o Ajax, a ideia é que você lê essa primeira página e no cliente, essa página vem com o aplicativo em JavaScript, né? Então, agora, eu estou transferindo para o cliente a aplicação. E esse aplicativo de JavaScript fica solicitando coisas para o servidor, dados ou coisas, e processando. Aqui está XML, mas isso já está desatualizado. Porque hoje em dia a gente pode solicitar muito em JSON também, que é muito comum. Eu mostrei isso em vídeos anteriores. Outras tecnologias começaram a surgir e influenciaram no que a gente vai chamar de modelo de componente moderno. components, widgets, embeds e mashup. O que eram os widgets? Hoje em dia, isso meio que sumiu do cenário. Mas antigamente, era muito popular que você tivesse pequenos componentes que eram projetados para executar no cliente e elas tinham umas funcionalidades, por exemplo, aqui eu estou mostrando um repositório de widgets. Naquela época, cada widget fazia uma função dele. Eles não eram componentes para se conectar entre si e fazer coisas. Então, eu podia ter um widget, por exemplo, que me dava até a hora. E aí, eu tinha uns sistemas que você poderia construir painéis com esses widgets. e aquele painel ficava no seu navegador. Então, você podia saber que era a ação, como é que está o clima e várias outras coisas. Até videogame tinha. Então, você colocava esses widgets no seu navegador e montava a coisa. Depois veio o conceito de mashup. E, até hoje, você ainda vê uma aplicação ou outra que tem mashup. A ideia do mashup é quando existe uma aplicação que é construída de um jeito que você pode construir uma camada em cima dela. E, por exemplo, um exemplo clássico de mashup é o Google Maps. O Google Maps permite que você construa aplicações que o Google Maps fica dentro dessa aplicação e ela usa o sistema de mapas do Google Maps através de mashup. Embedded é uma coisa ultra usada. Por exemplo, quando você coloca um vídeo do YouTube embutido numa página sua. Então, você pode fazer o que a gente chama de embedded. Você vai usar um conjunto de marcadores que vai embutir aquele vídeo. Mas tem mais. Eu não sei se todo mundo sabe disso. Esse embedded que está no seu navegador ele funciona como se fosse um componente. Ele tem uma API dele e você consegue via JavaScript parar rodar o player rodar o player fazer mexer nesse negócio. E aí então o mashup ele na época que surgiu ele surgiu com essa esperança será que a gente pode combinar dinamicamente aplicações de várias origens no mesmo cliente. Na época surgiu por exemplo esse caso aqui o Wayfaring que eu não sei se ainda hoje existe mas era um site interessante que ele fazia uma ideia de mashup o que que era? Por trás você tinha por exemplo o Google Maps e na frente ele construiu um negócio que você poderia cadastrar coisas históricas inclusive imagens e ele funcionava em cima do Google Maps então por baixo vinha o mapa e por cima essa aplicação colocava pinpoints e tinha fotografias que você podia associar ao local e texto e assim por diante só que note que os dois estão rodando juntos no seu navegador e a união dos dois a cola entre os dois é feita no navegador e isso é revolucionário porque de uma certa maneira vocês estão vendo tem quase tem quase uma lógica de componentes no sentido que esse cara o Maps por exemplo vai ter que te entregar um bloco de código de software autocontido que tem uma API para você interagir com ele então isso é praticamente uma lógica de componentes para você combinar aplicações tá vendo aqui estão imagens do iFaring começou a surgir uma verdadeira o pessoal começou a ficar realmente empolgado com essa ideia de de uma chap e aí eles começaram a mostrar que eles podiam fazer uma chap de várias coisas e construir aplicações combinando várias coisas na área de biologia que tem um artigo que foi escrito mostrando como explorar machaps para combinar coisas o Yahoo tinha lançado um negócio chamado Yahoo Pipe lembra os workflows do Orange imagina agora que eu posso fazer um workflow conectando coisas que são fornecidas na forma de machap na web tá então você podia fazer um workflow e ia conectando as coisas é uma ideia boa infelizmente se a Rui Pipe não tem mais não vingou né ok então todas essas tecnologias que vocês viram aí essa pequena história que eu fui fazendo elas fundamentaram o que a gente vai começar a ver agora é sobre sobre o que vai virar os componentes mas antes eu quero trazer um outro aspecto né primeiro eu falei onde é feita a combinação agora vamos pensar como ela é feita né porque a gente tem o seguinte desafio a gente tem vamos chamar assim paradigmas diferentes de um lado eu tenho o documento o documento é uma estrutura hierárquica que tem lá o texto etc etc do outro lado eu tenho o código né e esse código a gente pode pensar na forma de componente só uma outra coisa ele teria que ser de alguma maneira combinado ou mesclado com esses documentos e isso no desenvolvimento web sempre foi um desafio né então essa história de combinar código com documento ele começa desde a época é da que se desenvolvia aplicação no lado do servidor né quer dizer eu falo da época até hoje se usa isso porque agora o cliente ganhou muita ganhou muito um papel muito importante mas ainda existe a ideia de você construir algumas coisas no servidor tá certo então aqui no cliente vamos pegar essa primeira ideia onde você processa coisas no servidor quando você processa coisas no servidor o desafio é como é que você insere código componentes poderia ser dentro das páginas tá certo então basicamente você tem o seu documento e você vai querer que o software de alguma forma é se mescle com essas páginas tá certo então a gente vai ver é várias linguagens que nasceram na época e o objetivo era mesclar software código com página uma clássica que muita gente conhece é o PHP o PHP foi um dos pioneiros e ele tinha uma ideia de que ele tinha uns tags especiais esse menor maior com o PHP que na verdade diziam que você vai rodar esse software então é um tipo de tag como vocês estão vendo aqui especializado que dizia assim olha nesse trecho eu estou rodando o software na linguagem de PHP que é executada no servidor o que significa que ele pegava essa página com tags PHP rodava o código isso gerava naquela posição o resultado e aí ele ia ter uma página que ia ter o resultado da execução que ele entregava para o cliente então por exemplo esse echo hello world é um código PHP que gera o trecho hello world aí ele pega o resultado daquilo que você fez e substitui no local e assim ele vai montando a página tá certo mas eu não sei se vocês lembram mas a gente estudou aqui Java Beans que é um padrão de componentes em Java né e a na época né a a a que né que depois agora né que desenvolveu Java na época eles lançaram um produto chamado JSP que é Java Server Pages e o JSP a mesma ideia ele mistura a ideia de código em Java com páginas então você poderia criar esses tags como vocês estão vendo aqui então você está vendo que cada um cria uma espécie de tag modificado onde você pode introduzir esse código dentro da página e no JSP você podia escrever código em Java mas você também podia usar o chamado Java Beans né então aqui em cima o Java Beans é um componente você está vendo esse UseBean é uma sentença em JSP para ele pegar um componente instanciar e colocar na página então isso é parecido né assim com o que a gente fez no vídeo anterior que é instanciar um componente dentro de uma página tá certo a diferença aqui é que no vídeo anterior quem instanciava o componente tudo era tudo no cliente porque era em JavaScript aqui não isso é feito no servidor então segue aquela sequência que eu falei esse modelo de página com código Java vai ser processado no servidor então o servidor é que vai executar esse código que você está vendo aqui e o que é entregue para o cliente é só o resultado não tem código desse aqui executado no lado do cliente depois o Java também lançou o Java Server Faces que é esse aqui que tem ali mais algumas diferenças e vantagens em relação ao JSP né agora quando você pensa assim olha a gente agora quer se deslocar para o lado do cliente né então isso que eu fazia antes no servidor agora eu quero executar isso no cliente como é que eu faço isso aí começa a surgir a ideia dos Web Components que a gente vai começar a introduzir agora aqui certo e o que que é isso bom tudo começou com o Javascript né então o Javascript foi essa linguagem que foi inventada por Brandon H na Netscape então a Netscape está lá na origem dos navegadores né e essa linguagem ela foi criada numa época de recursos muito limitados de memória e tal então ela foi criada como uma linguagem onde você poderia criar coisas ali acessórios na página mas não dava para criar muita coisa então a própria estrutura da linguagem na minha interpretação pessoal ela não foi feita para você criar sistemas muito grandes né muitas coisas vieram depois como um sistema de classes de modularização das coisas vieram muito depois porque o Javascript original ele não era muito apropriado para fazer coisa muito grande né e tinha várias limitações de acesso ao hardware local por questões de segurança né depois surgiu alguns sistemas né como a CommonJS ou Node.js que são alternativas de rodar o Javascript fora do navegador né e a vantagem desse Javascript fora do navegador era que você conseguia ter acesso a tudo na máquina agora tinha desvantagem que se ele quando ele é fora do navegador você não consegue colocar ele dentro da página como você fazia no Javascript anterior então muitas das coisas que foram desenvolvidas por esses Javascripts fora do navegador começaram a ser a a a a influenciar no Javascript que a gente usa no cliente né e começou a se criou esse grupo aí de trabalho no W3C pra pensar como fazer aplicações né como trabalhar fortemente na padronização de aplicações em páginas web né e aí surgiram vários tópicos e dentre esses tópicos os web components que é o que nos interessa nesse vídeo tá certo então eu fiz toda essa história toda essa preleção pra chegar nos web components né quem são os web components então o desafio dos web components é você ter um modelo de componentes a gente já introduziu um pouco isso no vídeo passado esse componente empacota software né e a gente vai ter um jeito e a gente também viu um pouco disso no vídeo passado que é usando os tags HTML pra inserir esse código no meio de uma página certo ou dentro de uma página então esse é o nosso desafio como é que a gente faz os componentes serem encaixados dentro da página tá então isso surgiu nessa visão é do da web como plataforma e os web components então eles viraram um conjunto de padrões e APIs né a o W3C ele não forneceu uma implementação específica ele forneceu um conjunto de padrões que você segue pra criar os web components e dentro desses padrões você tem a possibilidade e isso já é já é fornecido pelo próprio padrão e portanto pelos navegadores uma técnica de associar um javascript o seu componente que é um código javascript a um tag html a um tag html e essa associação componente tag html permite que você faça a combinação dos dois mundos tá é esse padrão dos web components ele é é composto de várias tecnologias tá é eu tenho vídeos específicos sobre desenvolvimento de web components não é função desse vídeo aqui mostrar detalhes de implementação tá aqui é uma visão geral pra vocês entenderem mas todas essas coisas que vocês estão vendo aqui elas são bases do que é surgiu da iniciativa do web components né é tem um negócio chamado templates né é pra você criar templates em html pra você poder gerar né html dinamicamente tem custom elements é aquela ideia de você criar seus tags próprios que vocês viram no vídeo passado que vão ser associados aos componentes shadow DOM é uma coisa interessante que serve pra um encapsulamento pra você pegar aquilo que o seu componente faz e ficar encapsulado ali dentro de uma área que não é não é visível externamente pra garantir algumas características de web components tá certo então nesse vídeo eu não pretendo mostrar pra vocês detalhes de implementação eu pretendo mostrar é mais dar uma visão ampla pra vocês de iniciativas que tem nessa direção de web components tá certo o que que esses caras estão fazendo é por que que isso é por que que isso tem trazido um monte de é benefício né como é que isso tem gerado bibliotecas e várias outras coisas na área de componentes e essa visão que eu quero trazer pra vocês então no vídeo passado é eu mostrei pra vocês uma iniciativa então a gente vai vai passando aqui por várias iniciativas nessa área né no vídeo passado eu mostrei pra vocês uma iniciativa que é o do OID né que é uma 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 biblioteca construída pelo meu grupo e que a a o propósito dos OIDs né tá aqui o endereço mas eu recomendo que você assista o meu vídeo eu vou colocar é a referência pra esse vídeo no final desse aqui caso você queira assistir a ideia dos OIDs é que você é ele tem uma visão didática de que você pode é instanciar e combinar componentes todos no lado do é do cliente né e aí eu mostrei nesse vídeo aí vocês podem assistir o vídeo pra ver como é que é é como é que você instancia componentes combina componentes e assim por diante tá é bom bom eu falei pra vocês que eu não ia entrar em detalhes de codificação implementação e na verdade aí vocês veem a palavra implementação mas é na verdade eu quero mostrar pra vocês em linhas gerais assim de uma forma muito superficial é como é que é os frameworks famosos na área de javascript eles se propuseram a dar uma certa assessoria ou criar formas simples de construção dos componentes ou dos web components né então eu peguei dois o código do que eu vou mostrar aqui agora tá nesse endereço do code pen de forma que se você tiver curiosidade você disser assim ah não eu queria rodar o que você fez pra eu ver como é que é etc tá aí o código no code pen tá é a gente então vai vai olhar um pouquinho como é que essas iniciativas elas elas construíram formas de você fazer o seu componente conversar ou interagir um documento que é a página né que você vai trabalhar né novamente eu tô fazendo uma visão muito superficial pra você construir componentes certo então vocês se lembram que eu mostrei que nos frameworks que rodam lá do servidor elas eles criavam esses tags especiais pra introduzir código no meio é da página né é e o aqui no caso do dos frameworks em javascript a framework em javascript que é também misturam código com página e eles também tem umas formas por exemplo o angular é um framework pra javascript que ele usa essas chaves duplas e aí você percebe que ele permite que você coloque código misturado com misturado com o html né então vamos falar um pouquinho sobre o angular e na verdade eu queria mostrar pra vocês falar um pouquinho sobre como o angular também trabalha com esse modelo de componentes na web tá certo o angular ele é um framework ele tem toda uma infraestrutura pra você desenvolver coisas em javascript ele te dá um monte de coisa prontinha fácil de usar etc e ele portanto ele é muito usado porque desenvolve soluções em javascript né e o angular ele tem essa esse recurso que eu já mostrei aqui que você pode né é colocar é scripts né como esse um mais dois no no meio do código e ele então executa código javascript e substitui no lugar que está indicado né então por exemplo eu vou entrar aqui no code pen nesse endereço que eu passei pra vocês tá certo é e então nesse endereço vocês vão achar essa página aqui tá e nessa minha página vocês vão ver vários exemplos na verdade não foi nem esse o endereço que eu coloquei eu acho que foi o endereço de uma galeria que é essa aqui né collections e aí aqui eu coloquei o angular e o react certo então aqui o code pen é um é um sistema que você pode rodar código escrever e rodar código javascript diretamente na internet né e ele tem uma paradinha que é legal que você pode abrir aqui e aí ele pede o que vai estar na página html o que vai estar no css o que vai estar no javascript tá certo e aí você vê que você pode escrever um código aqui olha tá vendo em html esse código assim e o angular ele já vai automaticamente pra você executar aquela sentença de javascript e colocar isso na tela então isso é só pra mostrar que eles buscaram essa forma de casar código com páginas web né como todos os outros mas o angular ele também tem uma proposição de como é que você monta um web component tá certo então eu vou repassar um pouco a ideia de web component que a gente falou no vídeo anterior o princípio básico do web component é que você tem você escreve um tag como esse daí tá certo sentença barra sentença e esse tag na verdade foi customizado e ele dispara a instanciação de um componente como esse que você tá vendo aqui então você tem um componente software que você escreveu e na hora que você usa esse tag ele vai lá e instancia e coloca naquele lugar o componente a gente viu isso bastante no vídeo anterior tá certo o que que o o angular tem o angular tem a a forma de você construir o seu componente né então pra o angular isso é chamado de module como você tá vendo aqui tá certo você tem um contexto de aplicação que é esse app que depois vai ser indicado aqui ó no app tá vendo e aqui você diz quem é o componente que você quer fazer que é sentença e o template dele é simples assim e aí ele vai pegar e vai montar esse componente aqui então você pode se você quiser né é voltar aqui e olhar esse componente angular não não é esse não eu cliquei errado esse componente angular acontecendo aqui tá vendo então aqui em javascript eu tenho aquela parte que eu mostrei pra vocês em que eu construo o meu componente tem uma parte do template que vai ser o template html que vai ser usado tem o nome do componente e aí na hora que você coloca aqui sentença barra sentença que é o tag é esse o resultado o dinossauro pulou na mão é interessante então você pode construir código dessa maneira tá certo bom aí eu tenho o react o react é um outro framework bastante famoso que que nem o angular que dá suporte a desenvolvimento do javascript então você tem esses dois grandes grupões aí do angular e do react e o react ele também tem uma forma de você construir um componente tá vendo ele chama aqui ele criou um componente sentença ele dá class sentença que vai ser o seu componente ele estende um react component e você pode criar um método render que vai renderizar então quando você usar no react ou tag sentença isso já tá instanciando o componente pra você usar certo então se você vier aqui no navegador aqui no meu navegador e você puxar aqui né agora vamos voltar aqui voltar mais um e vamos pegar aqui o react tá então o react tem vários estágios só html eu vou pegar esse uma sentença tá certo eu tenho vídeos gente que eu entre mais detalhes nisso aqui tá esse aqui eu tô dando uma visão bem porque a minha intenção não é que você aprenda a fazer componentes em react ou em angular é só pra mostrar a ideia como é que é né então aqui você tem essa essa forma em react onde você aqui você tá construindo em javascript o seu componente né se mostra o código como é que é o html junto com o javascript aqui você manda substituir por uma propriedade por exemplo tá vendo e aí na hora que você usa aqui o tag então aqui na verdade eu não coloquei nem o tag direto na página aqui né aqui na página eu só tenho o id do div aqui eu tô eu peguei o tag tá e mandei ele introduzir ali no root e aí ele vai lá e coloca o tag e o negócio funciona então o react ele também tem essa forma de você construir teu teu componente tá certo é bom e aí tem esses dois frameworks apesar de eles terem formas interessantes de fazer componentes e serem bastante usados como vou mostrar pra vocês é esse framework lit é um framework mais novo mas ele é muito interessante e eu me basei em muita coisa dele né eu me inspirei em muita coisa dele pra ter ideias do que que eu aplicaria no meu modelo de componentes então vamos ver esse lit aqui o lit ele é realmente bem interessante deixa eu abrir aqui ele trazer ele pra cá tá tá aqui o lit então ele é um framework que vale a pena né dar uma olhada conhecer né é e nesse framework se der um get started aqui o que que ele é ele é ele é um framework especializado em componentes certo e até aqui embaixo eu acho aqui olha ele tem um código muito simples de como que você monta um componente né então ele realmente faz um negócio muito simplão aqui né como você faz o CSS aqui onde é que você bota o HTML né uma propriedade que você queira definir e aí tá pronto né aqui você tá vendo o simple greeting né tá pronto o teu componente aqui né então ele realmente tem uma estrutura muito simples e é muito leve e é uma base bem interessante pra construir componentes tá certo é o aquele framework que eu mostrei pra vocês né é que é o ID ele também também tem um sistema de desenvolvimento muito simplificado muita coisa inspirada no 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 eu vou mostrar algumas coisas aqui então eu tinha mostrado quando eu falei antes do do framework né que você você pode entrar no GitHub do projeto lá do do o ID né eu mostrei no vídeo anterior como é que entra no GitHub tá e eu vou trazer aqui a página né é essa página aqui ó deixa eu trazer aqui pra vocês verem então aqui tá a página do 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 projeto onde não é que é o mundorum o ID e vocês podem baixar esse projeto ao baixar esse projeto aqui eu tenho ele baixado no Visual Studio é se vocês quiserem aprender como faz as coisas nele aqui no playground tem learning né e muito do que eu mostrei no vídeo passado tá reproduzido aqui em page porque aqui você tem exemplos de como fazer coisas na página né então você aquelas coisas que eu fui mostrando de botar os elementos dentro de uma página por exemplo pra mostrar um botão mostrar um console como tá aqui ó e você pode rodar aqui e ver né então aqui eu tenho exemplos vamos pegar um exemplo bem simples que é esse basic ele tem um html de uma página e tem um botão aqui tá vendo e eu falei pra vocês que vocês podem instalar esse plugin que dá um preview na web né e você consegue ver o negócio rodando aqui consegue mexer no código e ver as coisas rodando tá certo então dá pra fazer coisas mais sofisticadas então nessa parte page tem toda a parte de dado que o componente tá pronto como é que eu insiro ele numa página e como é que eu mexo com ele nessa parte de development é justamente a parte de como é que você desenvolve um componente tá certo e aí tem um passo a passo e é aqui você vai ver um basic OID né e você vai perceber que tal como nos outros frameworks né o OID também tem um modelo muito simples para você criar o seu próprio componente então aqui você tem o básico para criar um primeiro componente né uma propriedade aqui tem a propriedade name eu não vou entrar nos detalhes mas aqui tem uma propriedade name tá vendo aqui tem um template que vai ter o template HTML e aqui tá dizendo que nesse lugar o nome vai aparecer eu tenho um vídeo que eu vou colocar indicado no final desse aqui em que eu explico exatamente como desenvolver um componente para quem tiver interesse tá certo eu quero só chamar atenção nesse vídeo que ele foi gravado um pouco antes de eu fazer uma mudança né e vocês vão perceber só que quando eu faço o publish ou subscribe eu uso esse tio aqui né para converter o notice para o message eu mostrei isso no vídeo anterior né para o topic e na versão antiga isso era um outro símbolo acho que era dois pontos então é só para você lembrar que quando você assistir ele está um pouco desatualizado tem esse outro símbolo bom então essa é uma parte que eu queria mostrar para vocês que envolve desenvolver componentes né então você quer criar seus componentes mas agora eu queria fazer uma espécie de passeio com vocês pelos o mundo que se criou em torno disso né então eu queria mostrar para vocês por exemplo se vocês entrarem no material design o que é o material design material design é um conjunto de diretivas né de design né um sistema de design que foi proposto pela google e esse sistema de design ele envolve é tá aqui na minha aba aqui ó né material design é esse aqui né ele envolve você vai ver aqui à esquerda uma série de princípios por exemplo aqui em foundations você vai ver princípios como é acessibilidade adaptativo é a parte de design tokens que é uma área muito importante para quem trabalha com design e se você for em design tokens você vai ver uma coisa interessante que ele vai falar sobre design sobre vários aspectos né então por exemplo ele ele se preocupa com a parte de interação como você está vendo aqui a parte de layout então você aí que você tem estilo ele fala sobre cor elevação então esse aqui é todo um sistema que dá indicações de design na web mas então por que eu estou trazendo isso porque a partir dessas indicações ele tem um sistema de design de componentes tá vendo então ele mostra várias diretrizes e note aqui não tem um componente implementado aqui é só uma especificação de design né de como fazer um componente apresentar ele para vários propósitos um botão então você pode ver que o botão por exemplo ele tem toda uma forma de você pensar o botão tem o botão elevado preenchido tonal outlining e aí ele vai dando todas umas diretrizes de como construir os componentes isso é muito legal né vocês estão vendo bom eu estou mostrando um sistema de design a N sistemas de design eu poderia ficar aqui passando esse curso inteiro mostrando sistemas de design tá certo a partir de um sistema de design então surgem por exemplo bibliotecas de componentes que seguem esse sistema de design então vamos ver por exemplo o react lançou esse material UI que é uma biblioteca de componentes para react usando de web components usando material então olha só aqui tá o é o material se você der um get started aqui aqui à esquerda você vai ver em components uma mega biblioteca gigante cada um desses caras aqui é uma família de componentes e tem N variações possíveis e imagináveis dos componentes e a ideia básica é a seguinte gente você baixa só a biblioteca deles o javascript deles pronto o framework e usa os componentes tá certo do mesmo jeito que vocês viram quando vocês usaram a minha biblioteca lá do lá do OID né e o legal é que do mesmo jeito que eu tinha lá vocês estão vendo que aqui você consegue inclusive testar e mexer no código por exemplo tá vendo que tá aqui um botãozinho escrito contained ah eu quero mexer e botar aqui asdruble aí eu escrevo asdruble aqui vocês estão vendo que lá em cima na hora que eu tô escrevendo não fala a verdade é legal hein ele já tá mexendo lá no componente então você consegue já aqui testar e customizar os componentes e ver como é que funciona aí tem chavinha tem N coisas pra vocês brincarem e se divertirem em termos de componente né inclusive tem uma tarefa que eu vou passar pra vocês no final e esses sites que você pode testar as coisas na hora são candidatos pra vocês é pra tarefa que vocês vão fazer certo legal aí é vamos ver aqui além do material desse aqui tem também um material para angular né então novamente tem uma biblioteca material aqui eu fico tirando minha câmera da tela né que é essa aqui ó que tem também se você entrar aqui em material você der o get started em algum lugar não é no get started aí em components aqui em cima aí você vai ver um monte né olha só o tanto de coisas que vocês tem né aí vocês podem entrar aqui vocês podem brincar com esse slider e assim por diante tá certo então também aqui eu acho que não dá pra mexer é um the fly até onde eu sei né pelo que eu tô vendo não dá pra editar mas também não pode se ter se ter tudo né esse aqui não não testa online até onde eu sei tá certo então esse material inspirou a construção dessas bibliotecas de componentes sensacionais queria mostrar um outro exemplo na verdade tem dezenas dessas bibliotecas por aí afora que você pode testar e pode usar o Salesforce é um software que ele é um sistema né de gerenciamento de clientes que é um dos mais famosos e conhecidos né e ele funciona todo online né o grande lance dele é que ele é o Customer Relationship Management ele foi todo construído na nuvem né e o Salesforce ele criou um modelo de componentes por quê? porque você pode contratar o sistema deles que vai rodar na nuvem mas você pode querer customizar coisas na interface dele usando o modelo de componentes dele e eles criaram esse Lightning né então esse Lightning também é uma biblioteca de Web Components tá você pode entrar aqui qual a diferença desse Lightning para os outros é que você vai usar isso para interagir com os sistemas dele do Salesforce que é uma outra ideia né então você tem ali também um monte de componentes que faz um monte de coisa tá e você pode clicar aqui ele vai abrir para você o componente vai mostrar exemplos de código né então aí vocês vão vendo e se você quiser ele tem a View as Lightning Web Component aqui ele permite também que você edite né então você tá vendo aqui os exemplos eu consigo pegar um componente desse aqui o label dele né é base eu posso escrever aqui as Drupal né você tá vendo lá em cima já tá mudando tá vendo então vocês estão vendo que aquelas coisas todas que eu falei de componentes empacotamento capsulamento tudo isso tá sendo trazido nessa tecnologia de componentes e você começa a ver como você consegue de fato usar aquela ideia de você ter componentes facilmente combináveis que podem ser que você pode trazer e usar quase como plug and play na forma de caixa preta tudo isso tá sendo realizado nessa biblioteca tá é antes de entrar na tarefa tem mais uma que eu esqueci de mencionar que é essa webcomponents.org essa webcomponents.org é uma mega biblioteca de componentes tá a diferença dela para as outras é que ela indexa componentes de várias origens tá certo ela não é não são os componentes dela né mas ela indexa várias origens de componentes e você consegue achar aqui tá bom aí estamos chegando no final a tarefa de vocês vai ser o seguinte vocês vão pegar um desses frameworks que eu citei aqui ou qualquer um outro que vocês encontrem por aí afora e você vai construir um exemplo seu de componente é uma coisa simples você vai pegar um componente daquele do exemplo customizar para o seu jeitão e preparar um exemplo para mim tá e quando você for colocar isso lá no nosso ambiente você vai colocar também o link de um de qual da página de onde você montou a coisa e o seu o código do seu componente customizado tá certo bom essa é a minha página se você quiser mais informações a licença referências obrigado